O pescanteio pro papão Quem cabeceou foi o Mário Sérgio, já cobrou Já cobrou, olha o time do Paissão Do toque de cabeça, guardou Gol É picolor, é picolor É do papão, é do papão, é do papão galera Já, 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 já se, já, já se, já se maranhou Já se maranhou do papão O castigo vem a galope O já se tava lá, meteu para o fundo do barbante Quando já se marcou, vê o cronometro, assinou 55 minutos, 55 jogadores do segundo tempo Agora no placar do Avistão e da província do Paraná Note comigo galera Papão da Curuzoteio Botafogo, paraibano, não tem nada E o Jassi, o Jassi, vai para o cabarejo Jassi Baraneu Ô, Angelical Vem, não! Fim de papo, vitória do papão da Curuzú Vitória do papão da Curuzú Vai pra casa, Botafogo Cativeiro Vai pra tua casa, Botafogo Cativeiro Vai pra tua casa, Cativeiro Botafogo Falei, Frank, falei que o castigo vinha O castigo vinha com o simulante E veio, e veio pra quem não quis jogar futebol, Frank Vai pra tua casa, Cativeiro Botafogo Dá um passo da segunda divisão Alô, meu caro Angelical Uma festa obceleste nesta noite em Belém do Pará, Frank Souza Foi lá num cruzamento na grandiária com porta no gramado Com todo mundo deitado